Na expansão da Cidade das Sombras, você vai pegar e você vai ver que tem uma série de cartas de distrito adicionais, que são aquelas com estrelas que a gente tinha deixado separadas no início do jogo. Dessas aqui você pode escolher aleatoriamente, ou escolher mesmo, duas a três que você simplesmente embaralha com as demais cartas de distrito do jogo original. Porém, se você quiser colocar mais cartas do que três, você pode. Porém, segundo as regras, cada nova carta, acima de três cartas da Cidade das Sombras, que você colocar no baralho, você deve retirar uma carta roxa do jogo original, do baralho original. Além disso, a Cidade das Sombras, ela traz nove personagens novos, que tem os números de um a nove. Então, com a Cidade das Sombras, primeira coisa, você pode jogar, não em sete jogadores, você já pode jogar em oito jogadores. Como é que funciona? Você pode pegar e colocar todos os personagens novos em jogo, ou você pode fazer o seguinte, você pode substituir os personagens que você quiser do jogo base pelo mesmo personagem, ou seja, o personagem mesmo número da expansão da Cidade das Sombras. Por exemplo, eu poderia substituir o assassino pela bruxa e jogar com todos os demais personagens do meu jogo básico, adicionando apenas a bruxa no lugar do assassino. Isso permite que você tenha uma infinidade de variações possíveis de personagens novos que poderiam entrar e sair em combinações distintas do jogo, fazendo com que a tua jogabilidade aumente muito mais. Ok? Além disso, como a gente vai ter nove personagens no início do jogo, lembra que a gente deve seguir aquela, abre um personagem fechado, depois de embaralhar um personagem fechado, e uma quantidade de personagens abertos dependendo da quantidade de jogadores. Como a gente tem nove cartas, essa tabela muda, e você deve pegar a tabela que consta no manual na página 9. Na página 9 existe uma tabela nova que mostra quantas cartas devem ser deixadas abertas na mesa, dependendo da quantidade de jogadores. Jogadores e quantidade de cartas abertas. E aí, o que cada personagem faz eu vou explicar agora. O primeiro personagem da expansão da Cidade das Sombras, que é o personagem número um, é a bruxa, que substituiria o assassino das cartas originais. A bruxa escolherá uma ação para fazer, ou seja, pegar dinheiro ou comprar cartas, e imediatamente após escolher uma ação, ela escolhe um personagem qualquer que esteja dentre as cartas que estão no jogo. Esse personagem é enfetiçado. Isso significa que a bruxa para imediatamente a sua ação. Ela não vai construir mais cartas, ela não vai fazer mais nada, ela para a ação dela. Digamos que a bruxa tenha enfetiçado, por exemplo, um ladrão que ainda estava em jogo. Quando o ladrão for chamado, se ele fazia parte do jogo, digamos que o jogador aqui à minha esquerda fosse o ladrão, ele vai mostrar que ele é o ladrão, ele realiza a primeira ação dele, que é ou pegar dinheiro ou comprar cartas, e a partir desse momento, ele terminou a jogada dele, e a bruxa assume o papel do ladrão. Aí ela continuará jogando, como se fosse o ladrão, inclusive com a habilidade do personagem que ela escolheu. Se, ao contrário, a bruxa escolheu, por azar, uma das cartas que estavam fechadas no início da mesa, ou seja, uma das cartas que não foram distribuídas para personagem nenhum, ela deu azar, e ela não vai realizar ação nenhuma na jogada dela. Ou seja, é uma roleta. Ela tem uma chance de fazer uma jogada com alguém ou outro, ou não. Ok? O segundo personagem é o coletor de impostos, que substitui o ladrão das cartas originais. O coletor de impostos, ele vai, a partir do final da rodada dele, coletar dinheiro se algum outro jogador construir uma cidadela, uma carta de distrito na sua cidadela. Qualquer jogador que construa uma ou mais cartas de distrito deve, ao final da rodada, pagar para ele uma moeda. Ok? O terceiro jogador, o terceiro personagem, seria o feticeiro, que substitui o mago das cartas originais. O feticeiro, ele pode pegar e escolher um outro jogador qualquer, ele vai pegar todas as cartas de mão, as cartas de distrito que estão na mão desse jogador, e olhar elas. A partir do momento que ele olhou todas as cartas, ele pode escolher uma dessas cartas para ele. E quando ele escolhe uma dessas cartas, devolve as demais para o jogador. Quando ele escolhe essa carta para ele, então digamos que o jogador, à minha direita, tivesse essas três cartas de distrito aqui, eu vou pegar todas elas, olhar quais são, e escolher uma para mim. Quando eu escolho a que eu quero, devolva as outras para o meu oponente. Eu posso fazer duas coisas. A primeira é deixar essa carta na minha mão, e ela passa a ser uma carta de mão. Ou eu posso imediatamente baixá-la na minha cidadela, pagando o custo da carta. Detalhe importante, se eu fizer isso, ou seja, fizer uma construção, uma carta roubada, que eu acabei de roubar e construir imediatamente, esta construção não vale para o meu limite de cartas que eu posso baixar na rodada. Ou seja, eu posso realizar a minha ação, comprar cartas ou dinheiro, roubar uma carta de alguém e construí-la, e adicionalmente ainda usar a minha segunda ação, que é construir outra carta. Então com esse vencer, eu poderia eventualmente construir duas cartas na mesma jogada. A próxima carta é o Imperador. O Imperador substitui o rei do jogo original. Primeiro, o Imperador também tem aquela habilidade de que cartas amarelas dão um dinheiro a mais para ele. E assim que o Imperador é escolhido, ele vai pegar a carta de coroa que diz quem é o jogador inicial e ele vai dar para qualquer outro jogador. Duas coisas ele não pode fazer. Ele não pode deixar a carta de coroa com quem estava e ele não pode pegar a carta de coroa para ele mesmo. Ou seja, ele tem que pegar e alterar a carta de coroa quem é o jogador inicial para outro jogador inicial que não seja ele mesmo. O próximo personagem, o Abad, a carta número 5 é a que substitui o Bispo do jogo original. Como o Bispo, ele também vai receber uma moeda a mais por cada carta religiosa, cada carta azul que tem na cidadela dele. E, adicionalmente, o jogador que tiver a maior quantidade de moedas deve pagar de dízimo para ele uma moeda. Se, em compensação, ele for o jogador com a maior quantidade de moedas ou ele estiver empatado com o jogador com a maior quantidade de moedas, ele não recebe nada. E se existe mais do que um jogador empatado com a maior quantidade de moedas que não seja ele, ele também não recebe nada. Então, ele só recebe uma moeda do jogador que tiver a maioria absoluta de dinheiro sozinho e que não seja ele. O alquimista é o próximo jogador, ele substitui o comerciante, porém, o alquimista perde a habilidade de ganhar moeda pelas construções verdes. Em compensação, a habilidade do alquimista é bastante interessante. Ele, após o final da rodada, ou seja, depois de ele fazer tudo o que quer, ele recebe todo o dinheiro que ele gastou para baixar cartas de distrito em sua cidade, ele recebe de volta. Então, se porventura ele tenha baixado uma carta de distrito que custa quatro dinheiros, depois, no final da sua rodada, ele recebe esses quatro dinheiros de volta. O que não é permitido para ele? Ele nunca pode baixar uma carta que custe mais do que ele tenha. E, como ele recebe o dinheiro ao final da rodada, ou seja, depois que a rodada efetivamente acabar, ele está imune à habilidade do coletor de impostos. O coletor de impostos, ele coleta, não sei se vocês lembram, ele vai coletar uma moeda de qualquer jogador que ainda tenha dinheiro no final da jogada em que construiu pelo menos uma carta de distrito. Porém, o alquimista recebe o dinheiro de volta depois do final da jogada. Ou seja, ele está livre do poder do coletor de impostos. A próxima carta é o navegador. O navegador substituiria o arquiteto do jogo original. O navegador, ele não pode construir nada na rodada dele. Porém, após ele ter feito a ação inicial, que é ou pegar dinheiro ou pegar cartas, ele pode escolher uma segunda ação, que é receber mais quatro dinheiros ou mais quatro cartas de distrito. O diplomata é a próxima carta especial e ele substitui o mercenário do jogo original. Ele mantém a propriedade de que ele recebe uma moeda a mais para cada construção militar que você tenha na sua cidadela. E a habilidade especial dele é que você pode, uma vez por rodada, trocar uma carta de distrito sua com uma carta de distrito de qualquer oponente. Se elas tiverem valores diferentes, a carta de distrito do teu oponente for mais cara do que a sua, você paga a diferença para o seu oponente. Então, digamos que o meu jogador aqui da esquerda tem uma carta que vale quatro e tem uma carta que vale dois. Eu posso trocar com ele pagando dois de diferença para o jogador. Por último, existem duas cartas nove. As cartas nove não substituem nenhuma do jogo original e você escolhe qual delas que entra em jogo. A primeira delas é o artista. O artista permite que você embeleze uma construção que já está na sua cidadela. Isso significa que uma construção que já está baixada na sua cidadela, você pode, na sua jogada, na sua rodada, colocar uma moeda de ouro em cima dela. Isso faz com que esta construção seja mais cara tanto em quantidade de pontos ao final do jogo quanto mais cara para ser destruída por um eventual mercenário. Ela fica uma construção um mais cara. O limite é que cada carta só pode ser embelezada uma vez. Então, se o artista já embelezou, por exemplo, essa torre do castelo, eu não posso ir lá e tentar embelezá-la novamente colocando uma segunda moeda. E a última carta, o último número nove, é a rainha. A rainha, ela permite o seguinte, ela permite que se você, por acaso, estiver sentado imediatamente ao lado do jogador que escolheu, o rei ou o imperador, dependendo de quem estiver presente nesse jogo, se você estiver sentado imediatamente ao lado de um desses dois personagens, você recebe três moedas de ouro por ter acertado o local correto na mesa. Ok? Então, como eu falei, essas nove cartas, no caso, dez que existem, dois números, nove, vão ser colocados em jogo substituindo as cartas do jogo original da forma que você quiser. Ok? E, como eu falei, isso faz com que você tenha uma grande variação de personagens e de habilidades presentes na mesa ao longo do jogo. As cartas de distrito especiais, elas são embaralhadas junto com as outras cartas de distrito no monte e cada uma delas tem uma função especial. Então, vamos começar com a mais divertida, que é o salão do baile. Se você tiver construído o salão do baile e você for o jogador que está com a coroa, ou seja, o rei, você vai chamar os personagens na ordem e sempre que um personagem for chamado, ele tem que pegar e dizer obrigado, vossa excelência. Se ele esquecer de dizer isso para você, ele perde a jogada. Ok? Existem duas cartas interessantes que servem ao final da sua jogada. A primeira delas é o parque. O parque, se quando você terminar de jogar você não tiver nenhuma carta de distrito na sua mão, você tem o direito de pegar e comprar duas cartas do monte para a sua mão. E a casa dos pobres ela funciona da mesma forma que o parque, porém com dinheiro. Se ao final da sua jogada você não tiver nenhuma moeda, você tem o direito de pegar uma moeda do banco e trazer para a sua mão. Ok? Existem outras três cartas interessantes para o final do jogo. A primeira delas é a sala dos mapas. A sala dos mapas ela te dá um ponto extra ao final do jogo para cada carta de distrito que tenha sobrado na tua mão sem ter sido construída. A tesouraria imperial faz a mesma coisa com o dinheiro que tenha sobrado na tua mão. Cada dinheiro que sobrou na sua mão ao final do jogo vale um ponto adicional. e a fonte dos desejos faz isso com as cartas roxas. Cada carta de distrito roxa que você tiver construída com exceção da própria fonte dos desejos te traz um ponto adicional ao final do jogo. Ok? Uma outra carta interessante é o farol. O farol é o seguinte, assim que você construir o farol na sua cidadela você tem o direito de pegar um monte de compra de cartas de distrito inteiro e olhar ele inteiro procurando as cartas que ainda não foram compradas por ninguém. De todas as cartas que você olhar você vai escolher uma que te interesse esta carta fica na sua mão e o monte que você olhou ele é reembaralhado para ser colocado novamente como um monte de compra para os demais jogadores. Então assim que você baixa o farol você vai comprar uma carta de distrito que você escolher do monte de compra. Ok? A outra carta interessante é a fábrica. A fábrica ela permite que você construa cartas roxas pagando uma moeda a menos. Então ela facilita você ter uma quantidade maior de cartas roxas inclusive é uma interessante combinação se você conseguir ter a fonte dos desejos junto com você. Porque daí a fonte do desejo dá ponto por cartas roxas e a fábrica permite você construir cartas roxas mais facilmente. A torre do sino é uma carta que imediatamente no momento em que você baixar ela você vai dizer se o jogo acaba com sete construções ao invés de oito como é a regra normal. O jogo normalmente assim que alguém construa a oitava construção o jogo vai acabar. Quando você baixa essa carta você pode dizer não, o jogo vai acabar com sete construções. Inclusive se ela for para a sétima construção sua você pode dizer o jogo vai acabar agora. Se porventura você baixar ela, construiu ela e disse que o jogo vai acabar com sete construções. Ao longo do decorrer do jogo alguém pega e destrói essa carta ou seja ela vai para o cemitério o jogo volta a terminar apenas com oito construções. Então ela só é válida se você escolher que o jogo acabe com sete construções enquanto ela estiver construída. Ok? O arsenal O arsenal é uma carta bastante interessante ela custa três moedas e ela vai para a sua mesa e ela fica ativa. A partir deste momento a qualquer jogada sua você pode escolher jogar o arsenal fora você destrói o arsenal e junto com ele você escolhe uma carta qualquer de cidadela de qualquer oponente e destrói junto mesmo que o oponente esteja sobre a proteção da igreja ou seja qualquer carta independente do custo independente da propriedade do personagem que o jogador tenha. Então é uma carta bastante poderosa. O hospital O hospital é uma carta que ela só tem sentido se o assassino estiver em jogo. Se você tiver um hospital construído e o assassino assassinou o seu personagem quando chegar a sua vez você vai revelar quem você era que você foi assassinado e aí na verdade você não chegou a ser assassinado você foi encontrado e levado para o hospital. Nesta jogada você vai fazer uma versão resumida da rodada você vai ter o direito de pegar ou duas moedas ou duas cartas e escolher uma para ficar na sua mão porém você não vai poder construir nada nem tampouco utilizar a habilidade do seu personagem isso significa que se por exemplo você for o mercador você não tem direito a moeda adicional ou se por exemplo você for o construtor você também não tem direito a pegar cartas a mais então você vai fazer só a versão resumida de uma jogada caso você tenha sido assassinado e tiver um hospital. A sala do trono você construiu a sala do trono e significa que cada vez que a coroa mudar de mãos você ganha uma moeda do banco. Ok? As últimas duas cartas são bem interessantes a primeira delas é o museu o museu é o seguinte a partir do momento que você tiver o museu construído na tua rodada você vai poder pegar uma carta que você tenha na mão digamos que eu tenha lá cinco cartas na minha mão eu vou poder pegar uma delas sem mostrar para ninguém qual que é e eu posso colocar embaixo do museu ou seja a cada rodada eu posso colocar uma carta embaixo do museu ao final do jogo cada carta que eu tiver colocado embaixo do museu independente da carta que seja vai valer um ponto a mais para mim ao final do jogo ok? porém ela tem um viés digamos que eu já tenha colocado cinco cartas embaixo do meu museu então o meu museu estaria valendo os quatro pontos dele mais cinco pontos pelas cartas que eu coloquei embaixo dele se vier por exemplo alguém outro e conseguir destruir a minha carta pagando só o custo de face dela ele vai destruir junto todas as demais construções que eu porventura já tenha colocado embaixo delas então se você baixar um museu muito cedo no jogo tem chance de que alguém outro vá lá e destrua ele e você perca o que você tinha investido ok? o museu ele também tem uma coisa bastante interessante no manual alemão o autor o Bruno Faiduti ele pega e agradece especialmente o Andréa Seifert que é o autor do Puerto Rico esse jogo aqui que inclusive tem pela Grow aqui no Brasil ele agradeceu esse autor para poder usar o mecanismo de uma carta da versão de cartas do Puerto Rico que se chama San Juan ok? essa carta chama-se Capela e ela no jogo Puerto Rico faz exatamente a mesma coisa que o museu então o Andréa Seifert inventou esse mecanismo de você jogar cartas de construção embaixo de uma outra para valer ponto ao final do jogo o Bruno Faiduti foi lá se aproveitou dessa regra que já existia e agradece a ele no manual em alemão por utilizar é... by the way Porto Rico eu ainda vou falar sobre ele em algum vídeo aqui ele é um jogo internacional muito bom também e a última carta especial da Cidade das Sombras é a pedreira a pedreira na versão nacional que segue as regras da versão americana ela permite que você construa uma segunda construção igual no seu distrito por exemplo você vai poder ter dois palácios no seu distrito ok? porque vocês lembram na regra você não pode na versão americana você não pode ter duas cartas de distrito iguais na sua cidadela com a pedreira você pode ter uma segunda carta igual porém ela ainda assim limita a quantidade de cartas iguais a duas como existem três palácios no jogo você não pode ter os três você só poderia ter dois ok? e aí vem mais uma coisa interessante se vocês lembrarem no final se vocês viram o vídeo anterior no final dele eu pego e explico as regras alemãs e até porque existia diferente diferença entre as regras americanas e alemãs nas regras alemãs o jogo permite que você tenha construções iguais na sua cidadela ok? e aí na versão alemã a pedreira ela tem uma função diferente ela torna mais barato você construir uma construção igual então o teu primeiro palácio ele custava normalmente cinco moedas de ouro se você for construir um segundo palácio ele vai custar quatro moedas de ouro se você for construir um terceiro palácio ele vai custar três moedas de ouro então se você estiver jogando com a variante das regras europeias que eu expliquei no vídeo anterior aí você tem que mudar um pouco a regra da pedreira ok? e uma última trivia interessante o grande muro na versão europeia ele foi uma carta promocional na primeira versão do Citadeus e ela só foi colocada como uma carta de jogo de verdade na expansão da Cidade das Sombras então na Europa o grande muro que eu expliquei qual a função dele no vídeo anterior ele só existia na versão da Cidade das Sombras coisa que quando a gente tem o Citadeus edição americana ou versão americana que é a que a Galápagos produz aqui no Brasil ele já vem junto com as cartas normais ele não é considerado uma carta da expansão ok? bom, muito obrigado pela atenção espero que vocês tenham gostado se gostaram curtam o vídeo e se inscrevam aí no canal para não perder nenhuma atualização nenhum novo vídeo de explicação que a gente poste ok? até mais que a gente poste Obrigado.